Este triângulo que temos aqui é um triângulo retângulo. E é um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto. Ao lado mais comprido de um triângulo retângulo, chamamos-lhe... Podem chamar-lhe lado mais comprido. Ou também podem vê-lo como o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Chamamos-lhe hipotenusa. É uma palavra muito pomposa para uma ideia muito simples. O lado mais comprido de um triângulo retângulo. Ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus. De qualquer forma, é bom saber o nome, porque há quem lhe chame hipotenusa. Mas, de qualquer forma, estamos a falar deste lado aqui. O lado mais comprido. O lado oposto ao ângulo de 90 graus. Agora, o que quero fazer neste vídeo é provar uma relação... Uma relação muito conhecida, que até são capazes de perceber onde é que isto vai dar. Uma relação muito famosa entre o comprimento dos lados de um triângulo retângulo. Vamos dizer que o comprimento de AC, A maiúsculo, C maiúsculo, vamos chamar este comprimento A minúsculo. Vamos chamar ao comprimento BC, B minúsculo. Eu uso maiúsculas para pontos e minúsculas para comprimentos. E vamos chamar ao comprimento da hipotenusa, o comprimento de AB, vamos chamar-lhe C minúsculo. Agora, vamos ver se conseguimos descobrir qual a relação entre A, B e C. Para fazer isso, vou construir outra reta, ou melhor, outro segmento da reta, entre o ponto C e a hipotenusa. E vou desenhá-lo de forma a interceptar a hipotenusa, formando um ângulo reto. Podem sempre fazer isso. Podemos chamar a este ponto, vamos chamar-lhe D maiúsculo. Devem estar a perguntar-se como é que conseguimos fazer isso. Bem, podemos rodar este triângulo, isto não é nenhuma prova verdadeira, mas dar-vos-á uma ideia de como podem encontrar um ponto como este. Se eu rodar o triângulo de forma a ficar sentado na hipotenusa, este agora é o ponto B e este é o ponto A. Rodamos todo o triângulo ao contrário. Este é o ponto C. Podem imaginar que deixam cair uma pedra do ponto C. Uma pedra atada por um fio que vai bater na hipotenusa, formando um ângulo de 90 graus. Foi isso que fizemos para representarmos o segmento de reta CD, até ao ponto onde assinalámos o D. O motivo por que fiz isto foi porque agora podemos estabelecer uma série de relações interessantes entre triângulos semelhantes. Porque temos aqui três triângulos. Temos o triângulo ADC, o triângulo DBC e também temos o triângulo maior, o triângulo original. E desejavelmente conseguimos estabelecer algumas relações de semelhança entre estes triângulos. Primeiro vou mostrar-vos que ADC é semelhante ao triângulo original, porque qualquer deles tem um ângulo reto. ADC tem um ângulo reto aqui. E, obviamente, se este ângulo tem 90 graus, então este ângulo também tem 90 graus. São suplementares. A sua soma tem de ser igual a 180. E ambos têm um ângulo reto dentro. O mais pequeno tem um ângulo reto. E o maior tem um ângulo reto. Foi por aqui que começámos. E ambos partilham este ângulo aqui. O ângulo DAC ou BAC. Como preferirem referir-se a este ângulo? Na verdade, conseguimos escrever este triângulo. Vou começar pelo mais pequeno. ADC. Vou sombreá-lo. E é deste triângulo que estamos a falar. Triângulo ADC. Vou do ângulo azul ao ângulo reto e até ao ângulo sem identificação do ponto de vista do triângulo ADC. Este ângulo reto não se aplica aqui. Aplica-se ao triângulo maior. Então, podemos dizer que o triângulo ADC é semelhante ao triângulo... Mais uma vez, começamos no ângulo azul, A. Depois, vamos para o ângulo reto. Então, é ACB. ACB. Como os triângulos são semelhantes, podemos estabelecer uma relação entre os seus lados. Por exemplo, sabemos que a relação entre lados correspondentes... Bem, no geral, para triângulos semelhantes, sabemos que a relação entre lados correspondentes é uma constante. Então, podemos fazer a razão da hipotenusa do triângulo mais pequeno. A hipotenusa é AC. Então, a hipotenusa AC sobre a hipotenusa do triângulo maior, AB. AC sobre AB é igual a AD, um dos catetos, AD, para mostrar que estou a usar pontos correspondentes em triângulos semelhantes, isto é, AD sobre AC. Podem olhar para estes triângulos sozinhos e ver que o ponto AD é entre o ângulo azul e o ângulo reto. Desculpem, o lado AD é entre o ângulo azul e o ângulo reto. E o lado AC é entre o ângulo azul e o ângulo reto no triângulo maior. Então, estes são do triângulo maior e estes são os lados correspondentes do triângulo menor. E, se isto for confuso ao olhar para eles, desde que escrevamos o critério de semelhança corretamente, podem encontrar os pontos correspondentes. AC corresponde a AB no triângulo maior. AD do triângulo menor corresponde a AC no triângulo maior. Sabemos que AC também podemos escrever com A minúsculo. AC é A minúsculo. Não temos nenhum nome para AD nem para AB. Aliás, temos um nome para AB, que é C. E é aqui. Não temos nenhum nome para AD. Vamos chamar-lhe simplesmente D minúsculo. Então, D minúsculo aplica-se a esta parte aqui. C corresponde a esta parte aqui. E, finalmente, chamamos a DB. Vamos chamar este comprimento E. Assim, tornamos tudo muito mais simples. Então, AD é D. A sobre C é igual a D sobre A. E, se fizermos a multiplicação cruzada, ficamos com A vezes A, que é A ao quadrado, igual a C vezes D, que é CD. Isto é um resultado interessante. Vamos ver o que conseguimos fazer com o outro triângulo. Então, este triângulo aqui, mais uma vez, tem um ângulo reto. O triângulo maior tem um ângulo reto. E partilham este ângulo aqui. Então, pelo critério de semelhança de triângulos que contém dois ângulos iguais, estes dois triângulos são semelhantes. Podemos dizer que o triângulo BDC, passamos de rosa a reto, até o ângulo não identificado. Então, o triângulo BDC é semelhante ao triângulo... Agora, vamos olhar para o triângulo maior e vamos começar pelo ângulo rosa. B. Agora, vamos para o ângulo reto. CA. BCA. Do ângulo rosa ao ângulo reto e depois para o ângulo não identificado. Pelo menos deste ponto de vista. Antes, tínhamos identificado como este azul. Agora, vamos tentar estabelecer algum tipo de relação entre eles. Podemos dizer que a razão entre BC no triângulo menor, lá de BC, sobre BA... BC sobre BA... Mais uma vez, estamos a considerar as hipotenusas de ambos. Então, BC sobre BA é igual a... BD... Deixem-me fazer isto noutra cor. Isto é um dos catetos. Da forma como desenhei, é o menor dos catetos. BD sobre BC. Estou a considerar os vértices correspondentes. Sobre BC. Mais uma vez, sabemos que BC é o mesmo que B minúsculo. BC é o mesmo que B minúsculo. BA é o mesmo que C minúsculo. BA é o mesmo que C minúsculo. E a BD, que chamamos E minúsculo. Então, isto é E minúsculo. Podemos fazer uma multiplicação cruzada. E obtemos B vezes B. Já mencionei isto em vários vídeos. Multiplicação cruzada é o mesmo que multiplicar ambos os lados por ambos os denominadores. B vezes B é B ao quadrado, que é igual a CE. Agora, podemos fazer uma coisa interessante. Podemos somar estas duas igualdades. Deixem-me reescrever esta igualdade aqui. Então, B ao quadrado é igual a CE. Se somarmos os lados esquerdos, obtemos A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a CD mais CE. Temos um C em ambos os termos, por isso podemos pô-lo em evidência. O que quer dizer que isto vai ser igual a... Pomos este C em evidência. E isto vai ser igual a C vezes D mais E. E fechamos o parênteses. O que é D mais E? Bem, D é este comprimento. E E é este comprimento. Então, D mais E também é igual a C. Então, isto vai ser C. E ficamos com C vezes C, que é o mesmo que C ao quadrado. E agora temos uma relação interessante. Temos A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Deixem-me reescrever isto. A ao quadrado, vou fazer isto numa cor qualquer diferente. Apaguei isto sem querer. Deixem-me reescrever. Acabámos de estabelecer que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. E isto é um triângulo retângulo qualquer. Isto é verdade para quaisquer triângulos retângulos. Acabámos de estabelecer que a soma dos quadrados de cada um dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E este é, provavelmente, um dos teoremas matemáticos mais famosos, conhecido como o teorema de Pitágoras. Não é certo que tenha sido ele o primeiro a enunciá-lo, mas ficou conhecido como o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Este teorema é a base, não de toda a geometria, mas de muita da geometria que vamos fazer. E é também a base de muita da trigonometria que vamos usar. Para além disso, é uma forma muito útil de encontrar o terceiro lado de um triângulo retângulo, conhecendo os outros dois.